O encontro que lotou a sinagoga Etchain na capital paulista teve motivo especial, o ato nacional em memória às vítimas do holocausto, para não deixar que os anos apaguem a memória dos exterminados pelo regime nazista durante a segunda guerra mundial. Você tem a obrigação de lembrar, mas por que lembrar? Não é só para o passado, é lembrar para que não aconteça nunca mais. Na cerimônia, cada uma das seis velas representou uma parcela dos seis milhões de judeus e outras vítimas do holocausto. As velas foram acesas por autoridades acompanhadas de um sobrevivente da tragédia e de um jovem, representando as novas gerações. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto foi instituído por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. 27 de janeiro foi escolhido por ser o dia em que as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração de Auschwitz na Polônia. O presidente Michel Temer destacou que relembrar a tragédia ajuda a preparar o futuro. É importantíssimo que nós tenhamos sempre essa ideia, que este ato possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país, quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou que a intolerância não ficou no passado, mas ainda é preciso combatê-la. Tem que ser combatido sem tréguas, com as armas da educação, da cultura, do diálogo e da justiça. E os crimes motivados pelo antissemitismo, pelo preconceito de qualquer natureza, devem ser sempre exemplarmente punidos. O ato também teve testemunho de um sobrevivente da tragédia. Thomas Venetianer tinha sete anos quando foi para o campo de concentração com seus pais. Em 1948, a família veio para o Brasil para recomeçar a vida. O Brasil é um país maravilhoso, apesar das nossas dificuldades hoje, mas em termos de calor humano, não tem país no mundo que se iguale ao Brasil.